Olá, boa tarde! Boa tarde pra você que tá em casa e pra todo mundo que faz a TV Diário do Sertão. Janeiro é mês de férias e nós preparamos um programa especial pra você que tá em casa. O Diário de Férias vai ser um quadro que vai acontecer toda sexta-feira, a partir das 17 horas, aqui na TV Diário do Sertão. Nós vamos receber artistas, grupos de dança, de teatro, aqui no nosso estúdio, pra falar um pouco sobre a trajetória deles e também participar de Gincanas, valendo prêmios, hein? Então não perde, sexta-feira, dia 12 de janeiro, estreia o nosso programa Diário de Férias. Eu estarei no comando e nessa sexta-feira nós vamos receber a companhia de dança Marcelo Fiuza, que vai tá aqui no nosso estúdio falando um pouquinho sobre a trajetória deles, participando da nossa Gincanas, concorrendo a prêmios, então você não pode perder. Vai ser durante o mês inteiro de janeiro, então até o final de janeiro nós estaremos todas as sextas-feiras aqui na sua telinha da TV Diário do Sertão, a partir das 17 horas. Eu sou Priscila Tavares, espero vocês toda sexta-feira e volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau.